Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Rei Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês um vídeo diferente do Guest Impact Que muita gente tá falando que o jogo tá enjoativo, chato, que vai morrer E não é bem assim, tá? Então galera, eu vou explicar esse vídeo como tá a situação do Guest Impact na minha humilde opinião Então deixa os comentários de vocês, mas antes de deixar os comentários de vocês Assiste o vídeo até o final, pra você não sair digitando sem ter visto Igual o vídeo lá que eu fiz do Blue Protocol Galera, mas aí o Guest Impact não é MMO Realmente não é MMO E eu falei no vídeo que o Guest Impact não é MMO E a galera continuou falando nos comentários Ah, mas não é MMO, eu sei que não é MMO Porque eu falei, antes de vocês comentarem, veja o vídeo Pra não falar coisas que eu já falei no vídeo, né? Enfim, vamos lá galera Eu vou dar minha opinião aqui O que acontece, antes desse jogo ter lançado Muita gente não sabia o que era gacha Eu já jogo jogos de gacha há tempo, tá? Então sei como funciona E a grande maioria que tá reclamando do jogo É... não jogou jogo de gacha nem sabia o que que é Então vou explicar pra vocês galera Jogo de gacha Assim, tem a galera Todos os jogos de gacha são P2W, certo? E tem a galera que é free Que no caso sou eu, que demora mais pra pegar as paradas A gente sabe que em jogo de gacha não dá pra ter tudo, tá? A gente sabe que pra jogo de gacha Tudo é pros cast, digamos assim Então o que acontece? A galera tá falando que o jogo tá enjoativo Que tá chato É aquilo galera É... Jogo de gacha não é um jogo feito pra você jogar o tempo todo Pra você ruxar o tempo todo Porque jogos de gacha tem um limite de saúde Digamos assim A saúde aqui do Guestim Park São as resinas Que são bem poucas E eu concordo Eu concordo As resinas do jogo deveria ser muito mais altas Eu acho que deveria ser 300, 400 Ou, ou variado leve Exemplo, você subir um leve alto O seu espaço de resina aumenta Exemplo O espaço de resina máximo é 120 Aí você upor pro leve vai pra 125 130, 140 Poderia ser assim também Enfim Galera, antes de eu falar mais um pouquinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho É vídeo todo dia galera Acompanha o canal que é vídeo só Vídeo só top no canal Beleza galera? Então vamos lá A gente tem que entender galera Que jogo de gacha Não dá pra ter tudo Ah, mas aí é difícil pra cacete Pegar personagem É... Pô, você junta, junta E não é certo pegar os personagens e tal Eu concordo Eu concordo Esse... E muita gente falou Que esse jogo é um jogo muito mesquinho E eu concordo entre partes Por quê? Se você pegar todos os jogos de gacha Tem giro grátis Como assim giro grátis? Você... É aquele giro diário Que você faz grátis Uma vez por dia Né? Em vez de você ficar gastando Só com... É... Com cristais não Só com gema pra... Pra fazer os tiros As sumo É... Você tem um giro diário E no caso é que não tem Que faz muita falta Ainda... Ainda sabendo que Não é muito certo Pegar os personagens 5 estrelas aqui Porque vocês sabem como é complicado Pegar personagens 5 estrelas Tem gente que gastou rios de dinheiro E não pegou o personagem É... Que queria Que eu acho um absurdo Porque além de você Tá gastando muito Né? Ainda você não conseguir pegar O seu personagem Que você quer Parece que seu dinheiro Foi jogado no lixo Né? Porque você tá ali Gastando dinheiro pra cacete E não pegou seu personagem Que eu acho maior justiça Porque se você tá gastando no jogo É obrigação do jogo Te dar o personagem Que você tá gastando Pô Lembrando que Que ainda tem a questão Também do gacha Todo jogo de gacha Praticamente Eu posso tá me equivocando aqui Mas todo jogo de gacha Você só consegue Personagem com Cache No Genshin Impact Não é assim Ah mas Se... Se... Se eu cachar mais Eu vou ter mais personagens Depende Teve a galera que cachou E não queria o personagem que queria Teve a galera que não cachou E conseguiu rápido Exemplo Eu pego o de look No banho da Noelle Tranquilão Muita gente gastou E não conseguiu pegar o de look Então assim É complicado Mas a gente não tem Nenhum personagem Que você só pega com cash Como assim? Você não tem um personagem Que você pega com a recarga Exemplo Recarregue R$180 E você consegue o de look Você consegue o vent Não tem O jogo ali não tem isso Você recarga no personagem Tem Não tem Então assim Eu entendo É que a galera Tá desmotivada Mas assim Desistir Na minha opinião Desistir do jogo Só por causa Isso tem a questão Do valor do preço também Mas eu não vou falar Porque eu já falei No outro vídeo Que a galera Tá reclamando Eu concordo e tal E é complicado Por quê? É... A galera sabe Que tem galera Que só joga Gastando com o jogo E tal E a gente sabe Como é injusto Falar que não é injusto Porra é sacanagem É óbvio que é injusto Então é complicado Pra todo mundo Galera Mas eu ainda acho Que é um jogo Que tem muito futuro É um jogo Que tem muito potencial Potencial pra ser Um dos melhores Também né E eu acho Que assim Deixar de jogar Esse jogo Eu acho Que é muito exagero Porque Gacha É assim galera Eu concordo Que deveria ser melhor Mas é o que eu falei O jogo é novo galera De tempo ao tempo O jogo só tem um mês Galera Vão com calma Vão com calma Eu sei que É o que eu sempre falo pra vocês Parece que a gente Tá jogando o Guest Impact Parece que isso aqui É uma beta Mas é o que eu falei É o seguinte Eu vou Eu vou Eu vou mostrar pra vocês Cada fase da comunidade Que teve desse jogo Assim Antes do lançamento Nossa Esse jogo lindo Vai rypar demais Tô no hype Porra Que jogo maneiro Pá Lançou Todo mundo jogando Pô maneiro Vou buscar vídeo de artefato Não sei o que Aí começou A caçar vídeo no Youtube Pá 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 Beleza Aí A galera Pô resina Aí começou O argumento da resina Que eu acho válido Pô resina Muito barato Tinha que aumentar A resina O espaço da resina É muito pouco E tal Aí começou Começou A ter discussões Aí depois Foi a atualização 1.1 Das notícias Ah nossa Mano Eu quero Zongli Eu quero Shield Eu quero Xiao Meu Deus do céu Mano Essa 1.1 Só digo uma palavra Hype Nossa Demais Tá foda Pra cacete Beleza Aí veio o aumento De preço Aí veio o aumento De preço Nossa Mano Que jogo lixo Caralho Que jogo absurdo Não Não dá Não dá Não dá pra jogar Jogo assim Vocês estão entendendo O grau que é Assim Eu concordo Que os preços Estão absurdos Eu sei galera Não tô aqui pra defender Empresa Mas também Porra Esculachar o jogo É sacanagem Aí você fala Ah mas você fez um vídeo Falando que o Geisha Impact Vai morrer Não Eu botei Interrogação Sabe interpretar Eu falei assim Geisha Impact Vai morrer E eu botei Interrogação Interrogação é diferente De exclamação Exclamação é quando você afirma Interrogação é quando você tem dúvida Então assim Não confundam isso Tá E Eu sempre boto Nos títulos O que a galera fala Não é o que eu penso Eu boto assim no título Ah Geisha Impact Vai morrer ou não É não sei o que O jogo tá enjoativo Ou não São tudo a galera Eu pego todos os comentários Que a galera comenta aqui E taco no título Dos vídeos Que eu acho válido Porque é uma coisa Que a galera comenta E não é clickbait Clickbait é uma coisa enganosa E o que eu tô fazendo É enganoso Eu tô usando o título Que a galera comenta Então vamos lá É Eu vou citar outros jogos aqui Que também Tem essa pegada De ter personagens difíceis Assim A gente sabe Que tem jogos de gás Que você consegue Personagens só cachando Que no Geisha Impact Não é assim Isso é bom E ruim para os cash Então o que acontece A gente sabe Que os outros jogos Exemplo Naruto Online O jogo que eu joguei Há anos aqui no canal Eu Lá para você ter Um super limitado Não é gacha Mas tem o mesmo sistema Para você pegar um personagem Você tem que juntar Mil e poucos De mil a mil e duzentos recursos Para pegar um personagem Super limitado Aqui no Geisha Impact Não é assim Então assim Eu vim de jogos Bem difíceis Em questão de De pegar personagens Então assim Eu lido com o Geisha Impact Super de boa Sendo fit player Aí eu concordo Que ter os personagens No jogo É muito difícil Mas imagine Um jogo de gacha Que dê tudo Vai ficar enjoativo Né Eu sei que é absurdo Eu sei Não tô discordando De vocês Mas galera Jogo de gacha É sim Você não vai ter Todos os personagens Do jogo Não dá para ter Todos os personagens Do jogo A não ser que você Junte muito recurso E mesmo assim Fica difícil Obter as paradas Aí tem a galera Ah mas pegar as gemas É muito difícil Concordo Concordo As gemas no jogo É bem escassa E também teve a galera Falando dos preços Também Ah mas No PS4 Foi sempre assim Galera Obviamente A gente se arrepende Né De a gente não ter Comprado a briga Dos preços no PS4 Que a gente poderia Brigar sim Só que a gente Está tão acostumado Com os preços Nos consoles Serem maiores Do que no No PC E nos mobile Porque assim Jogo de console E PC Geralmente é maior Que mobile Mobile é sempre menor Só que o console Ele é sempre mais alto Jogos de console São mais altos Do que de PC E tal Tudo no PC e mobile É mais barato E no caso Aqui foi diferente No PC E no mobile Ficou mais barato Do que o 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 Então a gente achou normal Então assim Não foi uma coisa Que a gente queria Ah eu acho justo Esse preço Não É porque a galera Não comprou a briga Que deveria ter comprado A briga Na minha opinião Então assim É um jogo Que tem bastante futuro Eu não vejo esse jogo Aqui como um jogo Chato Jotv É óbvio Chega um momento No jogo Que você fica travado Que você Que você Fazer as coisas No jogo A gente tem pouca resina Para o passo Parada Então assim Fica enjoativo Na minha opinião Fica chato Porém Não é uma questão De quitar do jogo De sair para o jogo Por causa disso É tudo questão Galera O jogo de gasto Funciona em base De atualização Sim A gente consegue Conteúdos do jogo Com atualizações E é o que a gente O que faz a gente Se manter jogando o jogo São as atualizações São coisas novas Novos sistemas Novos eventos Um monte de coisa Eu não acho Que o Guest Impact Vai morrer Eu não acho Assim Na minha opinião Eu concordo Que o jogo Está chato Injoativo Entre partes Mas não acho Absurdo Que vai morrer Que vai flopar Que os outros jogos Vão tirar Esse jogo De linha Eu não acho Na minha humilde opinião Comenta o que vocês acharam Deixe o like Compartilha Mas sem tratar Nos comentários Vamos respeitar A opinião De cada um A gente sabe Que tem uma Pequena quantidade Que é tóxica Mas vamos respeitar Os comentários Dos amigos Dos colegas Nos comentários Se inscrever Quem não for inscrito É vídeo todo dia Esse foi um vídeo Na minha humilde opinião Eu não acho Que o jogo vai morrer Eu acho Que está longe Eu concordo Que o jogo Está um pouco Chato Injoativo Mas é aquilo Vamos esperar Vamos esperar Para ver se não melhora Porque se encobrar De um jogo Que só está Em um mês Parecendo Que o jogo Está em um conteúdo De beta Eu acho Que é muito exagero A gente Assim Eu concordo Que a gente Tem que ficar pressionando Eu digo Para vocês Nunca calarem a boca A gente tem que se pronunciar A gente tem que ter voz Sim A gente tem que ter voz A gente não pode deixar A empresa meter a mão Na gente A gente não pode Se tiver que falar Bota para fora Deixa os comentários Se quiser criar uma hashtag Para diminuir o preço Ou melhorar o conteúdo Ou dar uma gema Façam Façam Porque eu acho válido Então galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau